Bom, preparamos essa canção Uma música inédita Fala pras pessoas que se amam bastante Estão me vendo um lindo, uma linda história Gosto de ouvir tua voz me dizendo coisas Adoro ficar ao teu lado, sentir teu perfume Teus beijos saciam minha sede, jamais me abandone Te quero pra sempre ao meu lado, amor não me deixe Não penso, não quero jamais te perder Quando durmo sozinho, sonho com você O melhor presente do mundo foi ter te encontrado Se me deito na cama e sinto o teu calor Me sinto carente sem o teu amor E bate o vazio como se faltasse um pedaço Um pedaço no meu coração Eu sei No lençol, no galceiro E adorça minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu sussurro em meu ouvido E faz mal, vai O toque de suas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração E vai, 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 vai E vai, vai, vai Não penso, não quero jamais te perder Quando durmo sozinho, sonho com você O melhor presente do mundo foi ter te encontrado Se me deito na cama e sinto o teu calor Me sinto carente sem o teu amor E bate o vazio como se faltasse um pedaço Um pedaço do teu coração É o cheiro Do lençol, no travesseiro Eu vejo Que a nossa, minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Doce o suco em meu ouvido E faz mal, vai O toque de suas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração E dá Do lençol, no travesseiro Que a nossa, minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu sussurro em meu ouvido E faz mal, vai O toque de suas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração E dá 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 E dá